Música Deixei de votar em três eleições consecutivas. Como regularizar a minha situação? Você tem que rapidamente procurar um cartório eleitoral. A partir de 5 de novembro, a gente vai reabrir o cadastro de eleitores após o segundo turno e você deve procurar antes que o tribunal cancele o seu título. Por quê? A gente cancela o título de quem, por três eleições consecutivas, deixou de votar, de justificar ou de pagar a multa.